Na Real, você conhece o projeto Classes de Alfabetização e Letramento para Jovens e Adultos? O projeto ensina língua portuguesa e matemática para adultos, principalmente idosos, que não tiveram acesso ao ensino básico. Muito diferente do ensino tradicional, o projeto não propõe avaliações, mas sim a construção conjunta do conhecimento. No ar, o podcast Na Real. Nele, nós divulgamos os projetos de extensão da UERJ que contribuem para a sociedade. E para falar sobre uma iniciativa tão legal como essa, conversamos com a idealizadora e colaboradora do projeto, Ana Helena Musachê, que explicou para a gente como Classes de Alfabetização e Letramento para Jovens e Adultos funciona na prática, na real. Normalmente, nós fugimos muito da metodologia arcaica, clássica, de cópia, 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 notas no ditado, ou fazer coisas assim que lembrem uma escola um pouco mais arcaica, mais clássica. O nosso trabalho é um trabalho de construção coletiva, a partir dos interesses dos nossos alunos e o desenvolvimento do conhecimento até onde nós podemos chegar. É assim que tem sido ultimamente, pelo menos nesses últimos 20 anos. O projeto possibilita a alfabetização e o aprendizado da matemática aos idosos que, por algum motivo, não tiveram acesso à educação. Os alunos da terceira idade passam a estudar e a aprender assim como desejavam, e segundo Ana Helena, isso gera um impacto muito positivo. Eu acredito que o impacto, nós temos retornos muito positivos em termos do próprio alunado. Como ele existe já há muitos anos, ele passou por vários momentos, mas eu acho que é um trabalho muito importante, e ele atende a uma população que, na sua época, muitas vezes, esses idosos contam que ou as famílias moravam em lugares onde não tinha acesso, ou os quais não deixavam as mulheres estudarem. Então, eu acredito que, como impacto em termos qualitativos, eu acho que ele é um projeto muito bem-vindo. Inclusive, porque nós notamos que as pessoas chegam, assim, muito envergonhadas de não terem aprendido a ler e escrever, as pessoas chegam, assim, muito acabrunhadas, e há muito incentivo, há muito incentivo. E eu diria que, muitas vezes, essas pessoas que se dizem analfabetas, que não sabem, quando a gente começa a trabalhar, nós nos espantamos de quanto esses idosos já sabem e não sabem que sabem. Além de beneficiar os alunos, o alfabetização e letramento, como afirma a idealizadora do projeto, desempenha um papel central na formação de professores. Esses bolsistas, eles não têm a mínima ideia do que é ser professor, do que é ensinar e o que é aprender. Nós temos um acompanhamento dos nossos bolsistas toda semana. Então, uma vez por semana, os nossos bolsistas contam o que aconteceu na sala de aula e, a partir daí, nós vamos analisando as observações e vamos indagando e fazendo propostas e preparando as próximas aulas. Mas tudo é visto a partir do que aconteceu na aula anterior, das questões dos alunos, das observações, dos desejos dos alunos, das indagações dos alunos. Então, é uma construção coletiva. E, para isso, nós chamamos formação, nós chamamos a esse grupo de formação docente. Temos conosco uma pessoa que nos acompanha há muitos anos, que é a Josiane de Souza Soares, que começou também como bolsista, mas já está conosco há muito tempo e que é uma pessoa fantástica ao fazer a orientação e a formação desses nossos bolsistas. Temos bolsistas que ficam conosco dois anos, depois seguem a sua vida, vão para o mestrado, vão para o doutorado. Temos, assim, muita satisfação em dizer que os nossos projetos formam professores. E nós conversamos também com uma das bolsistas do projeto, Lidiana Soares, estudante de letras da UERJ, que contou para a gente como é participar das classes de alfabetização e letramento. Posso dizer que se resume, assim, praticamente em duas palavras, né? Diferente e agregador, diferente no sentido público-alvo, porque quando a gente pensa em educação, a gente geralmente, assim, logicamente, a gente pensa em crianças, né? E nosso público-alvo é adulto. Além de adulto, são pessoas da terceira idade. Então, assim, já começa a ser muito diferente por conta do público-alvo. A outra palavra que eu daria era agregador, porque o projeto do ProAlfa, o funcionamento dele também é diferente de outros tipos, assim, de espaços educacionais, porque lá, nós, bolsistas, a gente tem que fazer parte de todo o funcionamento. A iniciativa, muito diferente do ensino tradicional, tem como objetivo a construção coletiva do saber, tendo como base a teoria construtivista. No construtivismo, como a gente vai construir junto? A gente até passa alguma coisa para eles, mas se não funcionar, a gente tem como reelaborar, a gente tem como perguntar para eles o que eles estão achando, se a gente aproveita um questionamento que surge para poder, dali, elaborar alguma coisa que a gente está sentindo que é uma coisa que eles estão querendo saber, que eles estão querendo contribuir. Então, assim, a diferença está aí, né, na abertura. O tradicional é mais fechado e o construtivismo muito mais aberto, porque é construído junto. A construção do saber é um dos pilares mais importantes de uma sociedade. Proporcionar acesso à educação é fundamental para a formação de um futuro mais justo e melhor. Agradeço aos nossos entrevistados pela participação e a você pela sua companhia. Eu sou a Paula Freitas e já já a gente volta com mais um projeto da UERJ, na real, para você. Podcast na real. Produção, Rádio UERJ. Realização, Centro de Tecnologia Educacional, CTE.